Alô, gente, aqui quem fala é Jereba. Hoje nós vamos ter um coreto especialíssimo, dedicado aos 80 anos do nosso queridíssimo poeta Capinã. E, para isso, eu convidei a Consuelo de Paula, que é uma grande letrista e cantora, para escrever uns versos para o Capinã. Ela escreveu, eu musiquei, mas ela também vai declamar aí um facho de luz, dedicado a Capinã, um grande abraço. Tem rastro de flor, onda de mar, um cheiro de jasmin, tem passarinho olhando para mim, tem meu carinho, tem querubim. E a estrela da manhã tem seu nome, Capinã. Um facho de luz corta o azul de norte a sul, e eu penso em você, ouço as canções, posso até voar nas asas dos teus versos, voar nos barcos de outro mar, navegar na estrada da manhã, ao seu lado, Capinã. Gesto de flor, brisa de mar, um ramo de alecrim, um passarinho olhando para mim, o nosso amor que nunca tem fim, e a árvore da manhã canta um verso, Capinã. Rastro de sol, beira de mar, e o mundo inteiro aqui, nos versos seus, em qualquer lugar, nos sonhos meus, na voz do luar, e na fresta das manhãs, o abraço dos teus fãs. Na asa da manhã, cante um verso, Capinã. Tem rastro de flor, onda de mar, um cheiro de jazmim, tem passarinho olhando para mim, tem meu carinho, tem querubim, e a estrela da manhã, tem seu nome Capinã. Um facho de luz, corta o azul, de norte a sul, e eu penso em você, ouço as canções, e posso até voar, nas asas dos seus versos voar, nos barcos de outro mar, navegar, na estrada da manhã, a seu lado Capinã. Um facho de luz, corta o azul, de norte a sul, um gesto de flor, brisa de mar, um ramo de alecrim, um passarinho olhando para mim, o nosso amor, que nunca tem fim, e a ave da manhã, canta um verso Capinã. Um facho de luz, corta o azul, de norte a sul, Um rastro de sol, beira de mar, e o mundo inteiro aqui, nos versos seus, em qualquer lugar, nos sonhos meus, na voz do luar, e na fresta das manhãs, o abraço dos teus fãs, e na asa da manhã, canta um verso Capinã. Tem rastro de flor, onda de mar, um cheiro de jasvim, tem passarinho olhando para mim, tem meu carinho, tem querubim, e a estrela da manhã, tem seu nome Capinã. Um facho de luz, corta o azul, de norte a sul, e eu penso em você, ouço as canções, e posso até voar, nas asas dos seus versos voar, nos barcos de outro mar navegar, na estrada da manhã, a seu lado Capinã, na estrada da manhã, a seu lado Capinã, na estrada da manhã, a seu lado Capinã.